O espumante foi rei durante três dias em Melgaço. No total, 13 produtores mostraram a excelência daquele produto, elaborado na sua maioria a partir da casta rainha da região, o Alvarinho. Apesar de ainda recente, o espumante de Alvarinho tem triunfado cada vez mais no mercado. Recordo que há 23 anos, sensivelmente, arrancou o Melgaço com a festa do Alvarinho, precisamente neste espaço onde nos encontramos hoje. Mais tarde, Monção também seguiu essas pisadas e arrancou com a Feira do Alvarinho. E foram dois eventos absolutamente essenciais para se promover o vinho e para fazer com que houvesse uma dinâmica, ou ajudasse uma dinâmica da produção de vinhos na sub-região. Estou convencidíssimo também que o passo que demos no ano passado com o arranque desta festa do espumante é crucial para darmos a conhecer o espumante desta sub-região. para fazermos em Portugal, darmos a conhecer ao país, mais do que a qualquer outro mercado, darmos a conhecer ao país aquilo que é um produto de altíssima qualidade da sub-região. Portanto, estou convencido que vale a pena esta aposta e por isso repetimos e julgo que será para repetir em anos futuros. Luís Medeiros Vieira, secretário de Estado da Agricultura, marcou presença na abertura do evento, onde elogiou a dedicação e o esforço dos produtores. O esforço que tem sido feito, quer em termos da redução da vinha, quer em termos da modernização das nossas adegas, quer em termos do apoio à promoção, de uma forma continuada, tem mostrado claramente que os vinhos portugueses têm se afirmado cada vez mais no mercado mundial. E eu costumo dizer que isso é possível porque os nossos vinhos têm por trás um país com características específicas e diferenciadores. É essa a diferença que nós temos que afirmar. A décima entronização da Real Confraria do Vinho Alvarinho teve lugar no segundo dia da Festa do Espumante, onde foram admitidos cerca de 30 novos confrades.